Olá, tudo bem? Estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre a famosa TVP Terapia de Vida Passada Primeira coisa, muita gente me pergunta, Tyron, por que nós psicólogos não podemos fazer terapia de vida passada? Primeira coisa, o Conselho Regional de Psicologia entende que a terapia até o útero é ciência Após o útero, não, aí entraria num campo religioso, sairia fora da ciência Então por isso que nós psicólogos não podemos fazer terapia de vida passada Só que eu, ou seja, eu no meu consultório, eu não posso fazer terapia de vida passada Só que eu, como professor de hipnose, eu ensino para todos os meus alunos a terapia de vida passada Óbvio que existem muitos alunos meus que são alunos psicólogos Esses alunos que são alunos psicólogos, eles podem compreender a técnica sim Só que eles não podem executar no consultório Já quem não é psicólogo, super tranquilo Entendeu? Quem vai se formar em hipnoterapeuta, para os hipnoterapeutas eles podem ir Quem é psicólogo, não Somente isso, tá? Então para você aí que tem interesse em fazer o nosso curso de hipnose clínica Vamos estar em Goiânia Vamos estar também em Belo Horizonte Faça sua inscrição Estamos aguardando vocês Quer entender como funciona essa maquininha fantástica Que você está guardado aí na sua cabeça Curso de hipnose clínica Quer aprender como hackear a sua mente? Curso de hipnose clínica Forte abraço Psicólogo e hipnólogo Tayron Brasil Ficólogo e hipnose clínica